Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos gravar a rotina do Cadu e do Caio, que vocês pediram muito no nosso Instagram, lá via direct, pelas mensagens, pelas enquetes nos stories. E se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, tá aqui na tela, Dani e Cadu oficial e Cadu e Caio oficial, tá bom? Vai lá me seguir, todos os dias tem stories, tem fotos do dia a dia e vocês pediram muito pra gente fazer a rotina deles. Como vocês sabem, eu estou aqui na casa da minha mãe, né, vim passar uns dias aqui do resguard, nos primeiros dias, porque como vocês sabem, a gente não pode estar fazendo nada em casa, porque é uma cirurgia, né, tem que ter um repouso e aí eu vim pra cá pra minha mãe, pra ela me ajudar e tá aqui o Cadu dormindo, ó, como vocês podem ver, o Cadu está dormindo e aqui o Cadu, e aqui o Caio, tá querendo acordar, gente. Então, é, acordar o Cadu, vou ter que acordar o Cadu para o colégio, tá? E depois eu vou dar banho de sol no Cadu, tá bom? Então vamos acordar o Cadu, o lápis. Cadu, meu amor, bom dia! Cadu, vamos acordar o pé para a escola? Mamãe, eu tô com fome, deixa eu dormir. Ixi, mamãe. Vamos lá, vamos. Mãe, deixa eu dormir. Cadu, tem que acordar o pé para a escola, vamos, bora. Mãe, deixa eu dormir. Tá bom, Cadu. Tch, 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 tch. Cadu, terminou o banho. Terminei. Vem, meu amor. Terminou o banho já. E o Caio já tá querendo acordar aqui também. Gente, é isso, vida de mãe é assim. Cuida de um, cuida do outro. Aqui o Caio. Já acordou. Já tá querendo acordar. Eu peguei aqui o Caio e vou arrumar o Cadu, gente. Vou dar uma paradinha aqui. Aqui o Cadu agora tá esperando. A mamãe terminar de dar de mamar o Caio. Porque o Caio tá aqui, ó. Que é assim. Termina, começa com um, depois vai pro outro. É isso. Espera só um pouquinho, tá, vida? Tá. Você gosta de ser, irmãozinho? Bom dia, Caio. Bom dia, Cadu. Eu tô aqui comendo um pouquinho, tá? Já já eu libero a mamãe pra você, tá bom? Tá. Caio tá ali, quietinho. Já mamou. E aqui o Cadu. A gente já se vestiu, né, filho? Aham. E agora a gente vai se calçar e pentear os cabelinhos. Aham. E tomar um gagalzinho pra poder ir pra escola, né? Cadu tá se calçando. Enquanto isso, eu vou pegar aqui. Aqui. Vou passar os cabelos pra poder pentear. Né? Que cabelo lindo, mãe. Vocês tão vendo que o Cadu já ajuda, né, gente? Ó. Já se calça. Vestiu o calçãozinho sozinho. E agora... Vou pentear aqui os cabelinhos dele. Aqui tá as coisinhas dele. Já tudo guardadinha. Agenda, livros. Já tá colocando a lancheira, né, vida? Já tá com o lanchinho aí do colégio. Que a mãe preparou. E agora o papai vai esperar. O papai já tá chegando, tá? Hum. Tá certo? Certo. Tenha uma boa aula, tá bom, meu amor? Beijo. Tchau, meu amor. Tchau. Boa aula. Tchau. E agora, pessoal, eu vou pegar aqui o Caio, que ele tá se zangando aqui, ó, mamãe. Pega, mamãe. E aí eu vou pegar o Caio, vou trocar ele e vou dar o banho de sol dele, tá bom? E vocês vão acompanhando aí comigo, tá? E a mamãe vai trocar. Vai trocar. E aí eu vou pegar o cocô, mamãe. Mamãe vai dar o banho de sol e depois a gente vai tomar um banho, né, vida? É isso, gente. Vida de mãe, é vida corrida. Faz um, faz o outro. E bora pra frente, né, meus avô? É, é, pega o chupetinho, pega. Não quer o chupetinho, mamãe. Não quer o chupetinho, mamãe, porque eu não mamar, mamãe. É isso. Então já já, pessoal, eu volto com vocês com o banho de sol do Caio, tá? E essa hora é sempre a hora do banho de sol do Caio, que é o momento que o Cadu vai pro colégio. Ixi, mamãe. E ele se zanga sempre quando vai tomar banho de sol, pessoal, por causa da claridade. Aí eu aproveito a hora que o Cadu vai pro colégio, aproveito mesmo a hora. E aí eu já dou banho de sol nele, 10, 15 minutinhos. E a gente tá aqui, né, vida? Tomando banho de sol. É, mamãe. Vamos pra cá pro solzinho um pouquinho, vamos. Vamos pro solzinho. Se prepara para o grito, tá, pessoal? Eu vou dar um grito, mamãe, porque eu não gosto de sol. Aí vai. Ai, meu Deus. Outra mamãe. Tá enganando a mamãe, né? Ah, tá suando. Deixa a mamãe abrir a roupa. A mamãe vai abrir a roupinha. Ei, ei. Tem que tirar a roupinha pra tomar banho de sol. Ah, meu Deus. Gente, é assim. É desse jeito que eu tô com banho de sol, mamãe. Então, agora, pessoal, ele vai terminar aqui o banho de sol dele. Vocês aguardem aí. Até a hora que tá de chegar no colégio, tá? Ih, olha quem tá chegando da escola. Deixa a mochila aí, deixa a mochila aí, deixa. E aí, meu amor? Como é que foi a aula? Foi muito boa. Foi muito boa. Beijinho no Caio. Esse é o beijo da mãe. Tudo bom, meu amor? Agora a gente vai tomar banho, né? Pra poder almoçar, né? Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Hoje foi o vídeo. Deixa o like. E se inscreve no canal, né? E se você quer a rotina da tarde, deixa aí nos comentários, tá bom? Né, filho? Paguei tudo. Beijo, gente. Centilhões de beijos. Tchau. É o próximo vídeo. Oi, gente. Eu sou o Lucas. E tchau, gente. Sou o Lucas. E é que o Caio continua mamando. Com a mãozinha e solta. Solta, Caio. Solta. Caio. 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 Caio.